Ontem, durante o discurso da reunião ministerial, a presidente Dilma Rousseff articulou o tom de seu governo com os 39 ministros. Pediu a eles que enfrentem críticas negativas, mas o assunto em destaque foi a tentativa de equilíbrio fiscal. A presidente também falou da alteração nos direitos trabalhistas. Como das outras vezes, a presidente atribuiu os problemas econômicos à crise externa. Mas no pronunciamento, Dilma repetiu uma contradição. Primeiro, ela havia dito que as alterações em direitos trabalhistas eram justificáveis. Vamos adequar, por exemplo, o seguro-desemprego, o abono salarial, a pensão por morte, o auxílio-doença, as novas condições socioeconômicas do país. Mas depois, ela disse que os direitos trabalhistas são intocáveis. Os direitos trabalhistas são intocáveis. E não será o nosso governo um governo dos trabalhadores que irá revogá-los. Segundo este contador, os desempregados ou pensionistas serão os mais penalizados. Para ele, as medidas não serão suficientes para restabelecer a economia. Esse pacote vai impactar em torno de 0,3% do PIB. Então, para ter novos, realmente regularizar a situação econômica do país, vai ter que impactar outras áreas. E possivelmente, acredito, serão a questão das empresas e microempresas que serão as próximas impactadas por mudanças do governo. De acordo com a proposta anunciada em dezembro pelo governo, os pagamentos de abono salarial, seguro-desemprego, auxílio-doença e pensão por morte terão regras mais severas e as restrições devem poupar R$ 18 bilhões do Caixa do governo. Embora as medidas já tenham sido anunciadas, o próprio governo reconhece que terá de recuar com relação à proposta original por conta da reivindicação de centrais sindicais. E o resultado é que, para compensar e poupar um pouco mais, deverão ser feitos outros cortes de gastos no orçamento. E enquanto a burocracia aumenta para os mais pobres, a presidente prometeu facilidades para as empresas na tentativa de impulsionar a produção. Uma das promessas é unificar a cobrança de PIS e COFINS. Mas este advogado tributarista contesta a proposta. Só a unificação não resolve nada, na verdade. O que precisamos é de ter uma reforma tributária. O custo é elevado porque todos os custos são repassados aos produtos. E isso até desestimula, de fato, a produção. E quem reclama de ter de pagar a conta da reforma? Somos os trabalhadores, principalmente a classe mais baixa. Fica difícil porque a pessoa tem que trabalhar quase dois anos para poder receber um benefício que é seu.